Música Música Ainda existe profeta no Brasil Pouco que não esqueceu de sua lei Pouco que não atenderá a nossa lei Se você recebeu na hora de ir Pode afirmar a sete vezes a crescer Pode o profeta se corromper Pode o seu povo poder te esquecer Eu errei Eu faço a fim dos sete filhos Eu não me gosto de antes de falar Eu faço a fim dos sete filhos Eu não me gosto de antes de falar Eu faço a fim dos sete filhos Eu não me gosto de antes de falar Eu faço a fim dos sete filhos Eu não me gosto de antes de falar 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 Tchau, tchau! Eu faço parte dos sete rios, eu não me gosto diante de mal Eu faço parte dos sete rios, eu não me gosto diante de mal Eu não me gosto diante de mal